Olá, você acompanha agora mais um NBR Entrevista. O Ministério do Meio Ambiente colocou em consulta pública, até o dia 11 de novembro, o Plano de Produção e Consumo Sustentáveis. Sobre esse assunto, eu converso agora com Vana Tércia, técnica da área de consumo sustentável do Ministério. Obrigada pela sua presença. Vana, qual o objetivo desse plano? Então, Lúcia, o plano é um conjunto. É um conjunto de ações, de iniciativas de produção e consumo sustentáveis. E ele visa estimular novas ações, novos programas, para que a gente possa desenvolver maiores programas, ações, e implementar essas ações em produção e consumo sustentáveis. E as pessoas no Brasil estão mais ligadas, preocupadas com sustentabilidade, com consumo sustentável? Sim, o consumidor agora, ele está mais ligado, mas só que ele precisa de mais informações. Então, o plano, além disso, ele é um plano informativo. Ele vem com conceitos sobre sustentabilidade, sobre o consumo sustentável, sobre o consumo consciente. E o que ele traz também? Ele traz a responsabilidade compartilhada, porque não é só o consumidor, são as empresas, o governo. Cada um tem uma responsabilidade nessa área. As empresas também estão mais preocupadas? Já é um valor a produção limpa? Sim, já é um valor, é um valor, elas já procuram ter essa sensibilidade de poder divulgar os produtos dela, produtos mais sustentáveis. Elas já buscam mais esse aporte. E as pessoas, ao comprar, também já ficam ligadas, se aquela empresa sujou muito, se não... É, as pessoas estão um pouco... Depois, com o relatório do IPCC em 2007, com o aquecimento global, então, as pessoas, elas já têm um pouco mais de preocupação com essa questão. Consumo de água, consumo de água, eficiência energética, elas já procuram aquele selinho do Procel, para ver qual que é o eletrodoméstico mais eficiente, o que consome menos energia. Ele já tem essa... O que polui menos também. O que polui menos, o que emite menos CO2. Só que, assim, ainda é pouco e a gente tem que fazer mais. E o plano vem com esse objetivo, vem com o objetivo de informar a sociedade como que cada um pode ter a sua parcela de comprometimento. É porque o consumo vem crescendo com a renda, mas, assim, o consumo nos padrões atuais vai se tornar insustentável. Exatamente. E agora, a gente tem uma classe C que supiu o seu padrão de consumo, né? Então, o que a gente faz com aqueles descartes das televisões antigas? Porque antes você pegava e podia passar para a pessoa que trabalha com você, que tinha menos condições de comprar. Hoje, não. Hoje, de você, qualquer um tem acesso. Hoje, o crédito, ele já é mais facilitado. Então, isso se torna uma preocupação. O que a gente vai fazer com aquele lixo ali, com aquele eletroeletrônico que está descartado? Vani, quais são as prioridades do plano? Então, Lúcia, o nosso plano, ele é composto por um comitê gestor nacional de produção e consumo sustentáveis. Esse comitê, ele é formado por multi-stakeholders, que são membros da sociedade civil, do governo e do setor produtivo. Esse comitê gestor, ele elegeu 17 prioridades. Só que um plano com 17 prioridades, ele não tem prioridade nenhuma. Você concorda comigo? Então, aí o Ministério do Meio Ambiente elegeu seis prioridades, que são a educação para o consumo sustentável, porque é até um pouco óbvio, né? Se você não dá informação com qualidade, fica difícil do consumidor tentar entender, ah, mas por que eu vou comprar esse produto mais sustentável? É, a gente tem que dar informações com qualidade. Temos a prioridade varejo sustentável, que o varejo, ele é o grande, ele é o ator mais importante, né? Do elo da cadeia, ele é a ponta do consumidor e do produtor. Então, ele passa informações, ele pode dar destaque para os produtos mais sustentáveis, ele pode dar alternativas para o não uso das sacolas plásticas, entendeu? Isso vem acontecendo, já tem vários supermercados que já adotaram. Isso, são parceiros nossos também. A gente tem a campanha Saco é um Saco, que a gente lançou essa campanha ano passado, em julho do ano passado e acontece até agora, até agosto, está finalizando agora em outubro desse ano, desculpa. E essa campanha, com o estímulo do Ministério e com o engajamento desses atores, ela conseguiu reduzir, tem uma estimativa de um bilhão de sacolas plásticas em um ano. Maravilha. Quais são as outras prioridades? Desculpa, as outras são compras públicas sustentáveis, que o governo, você sabe, ele é um grande comprador, ele compra, cerca de 10% a 15% do PIB vem das compras da União. Então, assim, temos que estimular as compras públicas sustentáveis. Então, em janeiro desse ano, foi lançada a instrução normativa que dá mais legitimidade para o gestor público poder adquirir produtos mais sustentáveis, com menos impacto ambiental. Tem a questão das construções sustentáveis. Tem a questão das construções sustentáveis também, que agora, dentro do plano, a gente está querendo estimular um projeto que se chama Esplanadas Sustentáveis. A Esplanadas Sustentáveis é um projeto do Ministério de Minas e Energia que quer etiquetar como se fosse um PROCEL, entendeu? Ele vai etiquetar os prédios públicos. Então, ele está começando, é um projeto piloto que está sendo realizado no MME e ele visa a eficiência energética, o invólucro do... Não, do prédio. É do prédio. Então, assim, com todo um sistema que seja um prédio mais sustentável. Porque você sabe, Brasília foi construída... A maneira que ela foi construída não foi tão sustentável. Não foi sustentável, aliás, não tinha sustentabilidade nenhuma. Então, agora, a gente está querendo fazer o retrofit. Então, o MME vai ser um projeto piloto que isso vai ser replicado, a gente pretende que seja replicado para os outros ministérios e que assim por diante, que isso seja um indutor, um exemplo. E que depois os prédios privados, prédios... A administração pública serve como um exemplo. Isso, posso seguir. Agora, como é que as pessoas podem participar dessa consulta pública? Então, a consulta pública, ela... Antes, né? Porque tem o formulário no site, no nosso site do MMA, mas no nosso plano existem as tipologias de ações. E lá vem as iniciativas voluntárias. Então, as pessoas podem dizer de que maneira elas podem... Quais ações que elas consideram que devam ter... Que tem um impacto considerado... No dia a dia delas. No dia a dia delas, não. Porque não é a pessoa física. Ela tem que estar ligada a uma associação, alguma entidade... Alguma ONG. Exato, para poder participar. Então, o que acontece? Por exemplo, esse caso das sacolas plásticas, das sacolas que a gente conseguiu diminuir o consumo, foi uma iniciativa voluntária do setor varejista, entendeu? Então, três grandes redes varejistas entraram, eles estipularam a meta deles, e o Ministério entrou como apoiador institucional, entramos com a campanha e fizemos a campanha todos juntos. É esse tipo de iniciativa que pode ser desenvolvida. Então, a pessoa física não participa, são através de representações, entidades ou ONGs. O prazo é até o dia 11 de novembro. A participação é apenas pelo site? Apenas pelo site. Assim, é pelo site e a gente vai ter os diálogos setoriais com alguns setores. Vão ser, então, audiências por setor? Isso, serão diálogos setoriais, serão mesas com representantes dos setores. Por exemplo, a gente vai ter uma agora com o Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, é uma. A gente teve um evento da Unileve no início do mês, com o setor varejista, e vamos ter agora com o Instituto de Defesa do Consumidor, com o PROCON. Então, assim, a gente procura articular por setores. Outra iniciativa que eu não posso esquecer é o aumento da reciclagem de resíduos sólidos. Com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos que dialogar com esses setores também. O que vai ser feito com essas sugestões? Qual é o próximo passo? Então, o próximo passo é o seguinte, nós vamos consolidar essas sugestões e transformar isso num documento final, que vai ser publicado oficialmente e disponibilizado para a sociedade. Ok, muito obrigada pela entrevista. De nada. Eu conversei com o Vana Tércia, técnica da área de consumo sustentável do Ministério do Meio Ambiente, sobre a consulta pública acerca do plano de produção e consumo sustentáveis. Se você quiser mais informações, acesse www.mma.gov.br.ppcs E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.